Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da segunda reunião pública. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da segunda reunião pública ordinária da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Formando que os itens de número 18, 20 e 24 foram retirados de pauta. Formando a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 11, de 2 a 8, 14, 15, 26 e 31. De forma que passe a chamar o item de número 1, é o processo 48.526.03.2014.45. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7, de 2014, destinado à otorga de concessão para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Bom dia a todos. Em 19 de novembro de 2014, a ANEL tornou pública a realização do leilão 07-2014, ao divulgar na internet o edital e no diário oficial da União, o aviso de convocação. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital 07, estão contemplados no documento Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2014, junho de 2014, elaborado pelo Poder Concedente, sob a condição do Ministério de Minas e Energia. Na reunião pública ordinária 16 de dezembro de 2014, a Diretoria da ANEL decidiu pela remarcação da data da sessão pública do leilão, alterando seu cronograma como informado pelo comunicado relevante 02, de 17 de dezembro de 2014, e restringindo o objeto do leilão aos lotes A, F, I e J. A inscrição para participação no leilão, que já havia ocorrido nos dias 15 e 16, teve seu prazo reaberto para a inscrição de novos interessados no período de 5 a 6 de janeiro de 2015. A sessão pública do leilão ocorreu em 9 de janeiro de 2014, conduzido pela Bovespa, com a supervisão da Comissão Especial de Citação da ANEL, no recinto da Bovespa, em São Paulo. Foram licitadas 5 linhas de transmissão, totalizando 903 quilômetros, sendo 811 em circuitos simples e 92 em circuitos duplos, e 3 subestações com capacidade total de 4.400 MVA, que irão reforçar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As instalações de transmissão serão construídas no Estado da Bahia e de São Paulo, com investimento de aproximadamente 1,32 bilhão, e deverão gerar aproximadamente 4.700 empregos diretos. As primeiras instalações deverão entrar em operação em setembro de 2017. De 12 a 16 de janeiro de 2015, as proponentes que ofertaram os menores lances nos lotes vencidos entregaram os documentos de habilitação na Bovespa. E, em 23 de janeiro de 2015, a Comissão de Licitação emitiu relatório de análise da documentação de habilitação e encaminhou o processo para apreciação da Diretoria Colegiada da ANEL, com vistas à homologação e adjudicação do objeto do leilão 07-2014. O relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 07-2014. O fundamento está no artigo 3º-A, inciso 2º, da Lei nº 9.427, com a delegação do Decreto 4970-2004. Procuradoria examinou o aviso de homologação e adjudicação sobre aspectos de ilegalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela Diretoria. Realizado o leilão, não houve proposta vencedora para os lotes F e J, sendo que, para os outros dois lotes, obteve-se sucesso no certame, conforme os resultados apresentados a seguir. Então, na tabela 1, é apresentado o resultado do leilão, com a definição dos lotes, as RAP máximas, as RAP vencedoras, uma definição de deságio. No lote A, um deságio de 1,51%, no lote I, um deságio de 32,59%. O proponente vencedor do lote A foi a CIMI Road SA e o proponente vencedor do lote I foi a CPFL Geração de Energia. Nos termos do artigo 18A da Lei nº 8.987,95, o leilão foi realizado com inversão de ordem de fases. Dessa maneira, a Comissão de Citação analisou os documentos de habilitação apenas de um licitante que ofertar a menor receita anual permitida em cada lote. Tudo isso conforme o item 10 do edital. O edital exigiu para habilitação a entrega de documentos comprobatórios de regularidade jurídica, econômica, financeira, fiscal e da qualificação técnica. Conforme prevê o item 10.11.9 do edital, a Comissão consultou o sistema de controle de adimplência de encargos setoriais da ANEL e constatou que a única concessionária de transmissão vencedora do alirão, a CPFL Geração de Energia SA, não tem restrições que a impeçam a sua habilitação. E com relação à empresa CIMI Holden, não foi exigida a referida a adimplência, pois essa anunciou a concessionária de transmissão. Após analisar os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras, com auxílio da Bovespa, e após correções e justificativas apresentadas por elas, a Comissão de licitação constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital, havendo, portanto, a recomendação da homologação do leilão e a dedicação dos objetos do lote à respectiva proponente vencedora. Não houve interposição de recursos quanto ao julgamento da Comissão. Portanto, passo direto ao dispositivo, que, diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.2603.2014.45, voto pela homologação do leilão nº 07.2014 e pela adjudicação às seguintes proponentes vencedoras dos lotes indicados no quadro abaixo. No lote A, a Simi Holding SA, e no lote I, a CPFL, geração de energia SA, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que eu já ter decidido pela homologação do leilão 07.2014, ANEL, e pela adjudicação às vencedoras para o lote A, a Simi Holding, e para o lote I, a CPFL, geração de energia SA. Próximo item.